A telemedicina é uma grande inovação que a Santa Casa Saúde traz. Dr. Maicon, é muita tecnologia, é muita inovação e conta pra gente como é que funciona a área dos médicos. Olá, é um prazer estar com vocês. Na telemedicina a gente está reaprendendo a conduzir nossos pacientes. Não existe mais espaço pra medicina não humanizada. Essa pandemia fez a gente acreditar em que cada vez mais o médico tem que estar próximo dos pacientes. Com a Click Life, o nosso corpo clínico é altamente qualificado, onde a gente preconiza muito o atendimento humanizado e a resolutividade com o paciente. Encurtando barreiras, hoje um paciente que tenha sintomas, que esteja no conforto da sua casa ou no trabalho, ele pode em um clique acessar a Click Life, o médico estará à disposição dele pra conduzir a consulta e fazer o acompanhamento. Ao encerrar a consulta, em casos necessários, chegam até o SMS, o aplicativo e o e-mail do paciente, as receitas e, se for o caso, pedidos de exame. Doutor, esta nova maneira, esta nova modalidade de se consultar, além de trazer muito conforto, a pessoa pode se consultar no conforto da sua casa, também traz uma proteção na medida em que se evita aglomerações. Com certeza, Lelinha, essa nova modalidade ou esse formato de estar consultando o paciente pela telemedicina, proporciona tanto ao paciente quanto ao médico, uma maior tranquilidade e segurança com o conforto em a gente evitar as aglomerações das emergências, dos pronto-atendimentos, em que o paciente, com um clique, consegue conectar com o médico e ele ali, na maior resolutividade e na maior atenção do médico, fazer toda a conduta necessária para que seja compatível com uma consulta presencial. Lógico que não podemos deixar de dizer, em casos extremos, em casos de urgência e emergência, o nosso corpo clínico vai orientar o paciente para que ele procure um pronto-atendimento mais próximo de referência de onde ele esteja. Doutor, tem muitas pessoas que não buscam consultas médicas com frequência, tem preguiça, vai deixando para depois e aí a doença algumas vezes vai se agravando e aí chega-se ao atendimento naquele último momento. Nesta nova modalidade, eu acredito que as pessoas vão buscar consultas de uma maneira mais rápida. Exatamente, Lelinha. É um formato que agrada muito nós hoje, os médicos, nosso corpo clínico, é a alta resolutividade com a adesão dos pacientes, porque em muitos casos, principalmente do sexo masculino, eles têm muita dificuldade, mediante ao trabalho, horários de atendimento, de fazer uma renovação de receita, em que ele toma medicamento contínuo, em que muitas das vezes ele manda um acompanhante, ou a esposa, ou um filho até para pregar esse medicamento, o receituário. Mas passam a não ser avaliados pelos médicos, passam a não ter o controle. Com a telemedicina e a Click Life, a gente consegue, o médico consegue acompanhar 100% o paciente de uma forma única e disruptível. Então, desse formato, a gente está resgatando e nós estamos tendo muita resolutividade com bom acompanhamento dos nossos pacientes. Doutor, e os atendimentos são feitos por médicos? Porque às vezes a pessoa de casa fica meio insegura, fala, meu Deus, será que é um médico que está lá ali do outro lado? Será que é uma máquina? Como é que é? Sim, 100% são médicos credenciados nos órgãos de regulação, CRM, CFM. Todas as assinaturas são digitais, eles são auditados e esses médicos, o CRM dele, no momento que ele finaliza a consulta, chega para o paciente, o QR Code e até mesmo a receita para que ele possa imprimir e elas servem em todo o território nacional. Relacionado ao que você me perguntou, se são feitos pelos médicos, uma grande facilidade da telemedicina, nós temos um atendente que no clicar, o paciente vai cair diretamente com o atendente e ela vai ajudar a refinar essa consulta para que ela tenha mais resolutividade. Como, por exemplo, eu tenho um exame que eu estou na minha casa e eu esqueci de anexar. A atendente pergunta para o paciente, o paciente anexa e quando vai direcionado já para o médico questão de segundos, o médico tem todo o histórico do paciente ali para que ele possa acompanhar de formato integral esse paciente. Doutor, e por que a Santa Casa Saúde? Pois é, Lelinha, é um prazer muito grande fazer parte desse momento histórico da Santa Casa, que eles estão comemorando 125 anos, eu até falo nós estamos comemorando, porque a Santa Casa é um patrimônio da humanidade, um patrimônio brasileiro nacionalmente, e a Santa Casa Saúde é uma parceria muito, muito festiva que nós estamos abraçando dentro da nossa empresa, pois além dessa festividade dos 125 anos e a gente estar com essa parceria com a Santa Casa Saúde, nós temos um prazer muito grande por ser um hospital que vem de filantropia e ele tem agora a parte privada dele, em que nós vamos poder dar um atendimento de qualidade, continuar dando um atendimento de extrema qualidade, mas de um formato diferente em que nós aproximamos cada vez mais o médico com os associados Santa Casa Saúde. Então será um prazer receber todos vocês em nossas telas, nas nossas consultas. Legenda Adriana Zanotto